E o Corpo de Bombeiros segue com os trabalhos para combater os focos de incêndio que atingem a Serra do Caracol, aqui em Andradas. Nesta sexta-feira, de acordo com os bombeiros, foi instalado, na manhã de hoje, um posto de comando que conta com o telefone e internet e vai facilitar o planejamento, controle e lançamento dos recursos em campo. Hoje, 20 pessoas estão empenhadas diretamente no combate ao incêndio, divididos em três frentes. Entre elas, oito bombeiros militares da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Poços e três do Pelotão de Combate a Incêndio de Belo Horizonte. Outras pessoas também são voluntárias e, pela manhã, estão sendo utilizados dois helicópteros para combate direto com aplicação de água nos locais mais críticos. Nas próximas horas, a previsão é de chegada de mais voluntários, tanto de Andradas quanto da região de São João da Boa Vista e Águas da Prata. para apoiar os trabalhos. Ainda, segundo os bombeiros, há a possibilidade de que, ainda hoje ou amanhã, mais duas aeronaves sejam disponibilizadas para apoiar nos trabalhos de combate às chamas. É importante ressaltar, viu, gente, a questão das aeronaves, né, me pararam na rua para perguntar, falar, mas essa aeronave passa, joga água lá de cima, aparece um, parece que está jogando um vaporzinho de água, que não adianta nada, não apaga as chamas, é porque é exatamente uma estratégia traçada. Na realidade, o combate direto ao fogo, ele é feito de forma braçal, né, onde os militares ou voluntários, no caso, eles estão entrando nas matas para apagar as chamas. Então, as aeronaves, tanto helicópteros, enfim, que jogam essa água lá de cima, é realmente para resfriar a área, dando a possibilidade para os militares conseguirem adentrar no trecho. Porque o calor é muito forte a ponto de poder lesionar as pessoas. Então, é feito esse, é jogado essa água com o principal objetivo em trazer um, em diminuir a temperatura do trecho para que os militares, para que os voluntários possam adentrar a área e combater com maior tranquilidade também os focos de incêndio, né. A gente vai acompanhando, infelizmente, prosseguem as queimadas lá em Andradas. A gente vai acompanhando, infelizmente, prosseguem as queimadas.